Quando você enxerga e percebe a rejeição por um outro prisma, treinando a sua mente, eu vou falar pra vocês agora, você vai começar a ver a rejeição, por exemplo, como uma oportunidade de um aprendizado e de crescimento, e não simplesmente de inferiorização e que você não é bom ou boa o suficiente. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês algumas técnicas pra você poder lidar com a rejeição. Então, coisas simples, porém, vão ajudar você a vencer esse sofrimento, essa dor, que a rejeição pela separação provoca em todos nós. Se você não me conhece, eu sou o Luciano Casso, e eu te ajudo a atrair o seu escondido de volta sem correr atrás, sem se humilhar e salvar a sua família. Aproveita, já curte esse vídeo aqui, segue o canal e aciona o sininho pra que você possa ser notificado, notificada todas as vezes que eu colocar um vídeo sobre esse tema de construir uma nova história ao lado do seu ex ou sua ex, através de um novo relacionamento duradouro e verdadeiramente harmonioso que eu colocar aqui no meu canal. E eu separei alguns pontos, algumas características que são muito importantes pra você. Primeiro, você tem que entender que a rejeição é uma característica universal no mundo todo. Não tem um ser humano que não vá passar por algum momento de rejeição e o quanto que isso é dolorido. Então, nós temos que saber trabalhar e ressignificar esse processo pra que você possa minimizar a dor e conseguir tirar o proveito. Então, o objetivo aqui hoje é apresentar essas três técnicas com base, inclusive, em algumas pesquisas pra ajudar você a superar. A primeira técnica é o reenquadramento cognitivo. O que significa isso? Significa que você precisa ressignificar o cenário da rejeição pra que você possa ter um novo comportamento, uma nova sensação. Então, quando você enxerga e percebe a rejeição por um outro prisma, treinando a sua mente, eu vou falar pra vocês agora, você vai começar a ver a rejeição, por exemplo, como uma oportunidade de um aprendizado e de crescimento. e não simplesmente de inferiorização e que você não é bom ou boa o suficiente. Primeiro exercício mental é isso. É você começar a olhar pra essa situação que você tá vivendo, que traz a rejeição, como que você pode ser diferente? Que oportunidade de aprendizado você tira? Que crescimento eu posso ter? Muitas pessoas viram pra mim e falam assim, não tem nada pra aprender. Sempre tem. Só que o problema é que nós estamos na dor, no desespero, e nós estamos tendo a tendência de olhar pro que é apenas negativo. Inclusive, eu separei aqui, tem um estudo do Jornal de Personalidade e Psicologia Social nos Estados Unidos, que mostra que as pessoas que conseguem reinterpretar a rejeição, ou seja, reenquadrar cognitivamente a rejeição, elas passam a ter uma maneira mais positiva de olhar o cenário, mais bem-estar emocional e maior resiliência. Então, como aplicar isso? Vamos ver uma técnica prática aqui pra você. Por exemplo, manter um diário de reflexões positivas sobre o que vem acontecendo, e uma prática de autoafirmação também positiva. Isso, por repetição, naturalmente você começa a reenquadrar e olhar diferente. Então, veja, quais são as reflexões positivas frente ao cenário que eu estou vivendo? E aí você coloca as autoafirmações. A segunda técnica é a construção de resiliência emocional. Sim, veja só, você quando começa a construir a resiliência, você envolve o desenvolvimento de habilidades pra você poder lidar com adversidades e manter a perspectiva positiva. Todos os seres humanos, eles vêm, vamos dizer assim, munidos de uma resiliência simplesmente impressionante. O problema é que nós focamos na dor, focamos no que nós perdemos, no que nós não temos, e nós ficamos aprisionados, no caso, na dor e no sofrimento. E aí a gente fica com essa consequência da rejeição. Tem um outro estudo científico que eu trouxe pra vocês, que é um estudo da Associação Americana Psicologia, que relaciona a resiliência emocional com a capacidade de se recuperar mais rapidamente da rejeição e reduzir o impacto negativo do estresse que a rejeição traz. Luciano, como é que faz isso? Porque esse é o ponto. A resiliência significa que não é que você não vai passar pela dor, pelo sofrimento, que não é que você não vai sentir, mas você se resgata muito mais rapidamente. E isso são habilidades que você treina o seu sistema emocional e comportamental. E pra isso, pessoal, existem ferramentas, existem exercícios, que basta você fazer todos os dias, que você começa a ter uma nova resiliência, uma nova percepção. Então, veja, uma prática que eu gostaria de sugerir aqui pra vocês é a prática de meditação e exercícios de respiração. Porque quando você faz isso, você tira o foco da dor e passa a ter um foco de uma orientação. Se possível, dá uma olhada no meu canal, que tem uma mentalização, um relaxamento guiado por mim, aqui no YouTube, no caso, você vai conseguir fazer um relaxamento guiado. Então, todas as vezes que você sentir o estresse, eu te recomendo que você escute e assista essa meditação, esse relaxamento guiado por mim. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui pra que você possa sair desse estresse e minimizar a dor. A terceira técnica é a ampliação da rede social. Quando eu falo, não é a rede social, redes sociais digitais, mas sim a rede social pessoal. Então, ampliar a rede social pode proporcionar um suporte emocional muito mais amplo. Então, veja, não é você ter pessoas pra se lamentar, pra criticar, pra julgar, pra reclamar do ex. Isso vai aumentar a dor. As pessoas não vão conseguir te ajudar porque elas não são especialistas. Aumentar a rede social significa aumentar o ciclo social. Aumentar o contato, o network, estar perto de pessoas com situações, temas mais diversificados. Isso é importantíssimo pra você começar a suportar esse processo. E também tem um estudo científico que eu quero passar pra vocês, que colocar também na parte da pesquisa do Social, Psychological and Personality Science. Então, tava aqui em inglês que eu separei, por isso que eu der essa engasgada, mas tá tudo certo. Então, é a parte que estuda a ciência da personalidade e a psicologia social, que mostra que uma rede de apoio social, robusta, que você vai criando o networking, está associada a uma recuperação também mais rápida e eficaz de experiências negativas, incluindo a rejeição. Então, isso é muito importante que você tenha essa clareza do processo e você tenha essa expansão de rede social. Com isso, pessoal, o que eu recomendo aí de tática, o que eu recomendo de parte prática, tá? Procure novos hobbies, grupos sociais de apoio, esportes, situações onde você vai criar novos ciclos sociais. Por que eu falo de hobbies e esportes? Você pode, por exemplo, fazer um hiking, uma caminhada, uma pedalada, você já vai estar atacando dois... Você já vai estar atacando dois cenários ao mesmo tempo dentro de você. Primeiro, você vai despertar dopamina pelo próprio exercício físico, por exemplo. E segundo, você vai entrar em redes sociais que têm um objetivo comum ali do esporte e você vai acabar conhecendo e tal e vai distrair a mente e criar novas situações. Isso tudo vai te ajudar a minimizar o impacto da rejeição. a lidar com isso de uma forma diferente para que você possa mergulhar mais profundamente e rapidamente naquilo que verdadeiramente muda o seu estado emocional, que é, por exemplo, o que eu ensino aqui no canal no meu método e na minha jornada. Inclusive, na jornada Reconstruir Seu Casamento é uma jornada, é um evento online que eu faço de tempo em tempo exatamente para que você possa destravar esse emocional, vencer essa questão de instalar novas crenças sobre você de capacidade, de identidade, criar a resiliência de forma natural e aprender como mudar a percepção da outra pessoa sobre você e ter a sua família de volta de uma vez por todas. Tudo bem? Então, eu quero que você acesse o link dos Guardiões que tem aqui embaixo do canal do Telegram para que você possa ser notificado quando um novo evento for disponibilizado e você possa participar. Te vejo no próximo vídeo.